TBC1 de volta, agora meio-dia e 33, eu volto a falar com o Lucas para saber como estão as gêmeas siamesas da Bahia que nasceram no materno infantil. Lucas, é um caso bem complicado, né? Sim, Eva, trata-se de um caso muito complicado, viu? Isso porque elas são unidas pelo coração, tórax e abdômen também. Essas gêmeas que são baianas e nasceram aí de 34 semanas de gestação, pesando 3 quilos e 400 gramas juntas. Segundo o boletim médico, divulgado hoje pela manhã, o estado de saúde das irmãs é estável e o cirurgião pediátrico, o doutor Zacarias Calil, disse que há cerca de 30 dias, antes do nascimento ser aí constatado, antes delas serem constatadas como siamesas, houve a identificação que havia uma má formação cardíaca. Trata-se de um caso de alta complexidade, né? Como a gente ressaltou aí no início, mas o doutor avalia que as crianças nasceram bem e foram para a UTI neonatal, momentos depois do nascimento. E aí, elas não tiveram aí a necessidade de tomar fortes medicamentos, apenas sedações e seguiram entubadas. A mãe das meninas também passa bem, agora as gêmeas seguem na UTI neonatal com estado de saúde estável e elas estão aguardando vaga em uma UTI aérea para serem transferidas para Salvador com segurança e o acompanhamento médico todo dessas irmãs será feito lá na capital baiana. O médico disse ainda que esses primeiros 15 dias vão ser fundamentais para saber como que vai ficar o estado de saúde das meninas e também saber se é possível aí, se será possível identificar se elas vão ter uma vida normal no futuro. Eva. Lucas, toma uma aguinha rapidinha aí que eu já volto a falar com você. Obrigada. Obrigada. Obrigada.